Hoje eu vim aqui para falar com um empreendedor que acabou de fazer sua virada de chave. Que sou um mercado tradicional com carteira assinada para investir no seu sonho, no seu projeto. Muitas vezes essa virada de chave também está vinculada a uma mudança completamente diferente da área onde atuava. E faz total sentido. Nas consultorias que eu tenho prestado, eu tenho percebido cada vez mais que o que motiva essa transição não é ter o seu negócio próprio, é trabalhar com algo que realmente acredita, numa área que realmente acredita. Então faz sentido essa mudança. Só que muitos desses empreendedores, eles têm reclamado que durante essa transição, falta apoio da sua família, dos seus familiares e dos seus amigos. E por isso eu quero te fazer a seguinte pergunta. Como você está comunicando essa transição? As pessoas têm resistência à mudança. Então quando os seus familiares ou amigos veem você saindo de uma carreira promissora ou já de sucesso para começar algo novo, na verdade elas estão preocupadas com você. Elas não querem te colocar para baixo. Então mostre para elas que você não está perdido. Mostre que você realmente está engajado nessa transição. Utilize as redes sociais. Publique os artigos que você leu, os treinamentos que você participou, qualquer conteúdo que faça sentido nessa sua nova caminhada. Mostre que você está disposto a trilhar um novo caminho de sucesso. Isso vai fazer com que elas te respeitem mais. E vai começar a construir uma autoridade em relação à sua pessoa nessa nova área. Isso vai te ajudar inclusive a capturar novos clientes. Pense nisso.